Salve, galera! Professor Marques com vocês. Bem-vindos ao Mundo da Química. Muito bem, pessoal! Eu vou resolver aqui um exercício utilizando esse método de balanceamento de equações redox, exercício que foi pedido no canal. O procedimento é aquele que foi usado em outra aula. Nós temos aí no canal a aula sobre o balanceamento de equações redox. Esse é o procedimento, está bem explicadinho lá na aula. Lembrando outra vez que você pode baixar esse procedimento lá no meu site, mundodaquímica.net. Muito bem, eu vou resolver então esse exercício que foi um pedido aí no canal. Perceba que essa é uma reação de combustão, a reação de combustão do etano, produzindo CO₂ e água, portanto, uma combustão completa. A primeira coisa no nosso procedimento é a gente fazer o quê? Determinar o NOX desses participantes aí, para a gente poder saber exatamente quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Aqui, o valor fixo para o hidrogênio é mais 1, vezes 6 hidrogênios, então, mais 6. Logo, nós temos que ter aqui menos 6 de total para zerar a carga. Consequentemente, cada carbono vale menos 3. O oxigênio em substância simples é zero, oxigênio no CO₂, menos 2, vezes 2, menos 4. Então, o carbono aqui tem que ser mais 4. Aqui na água, ambos são fixos, o hidrogênio em mais 1, o oxigênio em menos 2. Então, nós percebemos que a redução ocorreu ali com o oxigênio, que vai de zero no O₂ a menos 2 na água. Então, a primeira semirreação, o esboço da semirreação é essa daqui, O₂ para H₂O. Se há uma redução, tem que haver uma oxidação, e essa oxidação está acontecendo com o carbono, que vai de menos 3 aqui no etano para mais 4 no CO₂. Então, eu anoto aqui a semirreação C₂H₆ para CO₂. Está legal? Bom, pelo procedimento, agora é o momento de a gente acertar todos os elementos, iniciando por quem mudou. No caso, quem muda aqui é o oxigênio. Ele faz parte do procedimento lá já. Como é que a gente acerta o oxigênio? Com a água do lado que estiver precisando. Aqui são dois oxigênios, aqui só tem um. Então, eu teria que pôr mais uma água. Na verdade, eu posso simplesmente botar um 2 aqui na frente, então, eu acertei o oxigênio. Está legal? Bom, a outra, aqui o elemento que muda na oxidação é o carbono. São dois carbonos, então, eu vou colocar aqui 2 aqui no CO₂ para acertar o carbono. Legal? Agora, na sequência do procedimento, a gente deve acertar o oxigênio com água onde estiver precisando, mas esse passo a gente já fez na redução. Agora, a gente vai fazer aqui, então, na oxidação. São quatro oxigênios aqui do lado dos produtos e nenhum aqui. Então, nós vamos acertar com água desse lado aqui. São quatro oxigênios. Então, eu vou inserir 4H₂O. Assim, eu coloco quatro oxigênios. Ok? Pelo procedimento, nós vamos, na sequência agora, acertar o hidrogênio. Eu não consigo enxergar se o meio é ácido ou básico. Então, faça pelo meio ácido, que é mais fácil. Está legal? Como é que a gente acerta o hidrogênio em meio ácido? Com H⁺ do lado deficiente. Então, aqui são quatro hidrogênios. Eu vou colocar aqui, então, 4H⁺. Pronto, acertei os hidrogênios. Aqui embaixo, eu tenho 6 aqui. 2 vezes 4, 8. 8 com mais 6 são 14. Então, eu tenho que colocar 14H⁺ aqui desse lado. Legal? Pela sequência do procedimento, agora, a gente acerta as cargas. A redução é o ganho de elétrons. Então, esse elétron tem que estar desse lado aqui. Mas quantos? Perceba que a carga aqui é zero. Então, eu preciso zerar a carga aqui também. São quatro positivas. Então, quatro elétrons negativos. Zera a carga desse lado para ficar igual aqui. Na oxidação, os elétrons são liberados. Então, ele vai ter que estar aqui no final. Quantos? A carga total aqui é zero. Então, aqui também tem que ser. Então, eu tenho que ter 14 elétrons. Está ok? Muito bem. Pela sequência, nós temos que igualar o número de elétrons cedidos e recebidos. Então, eu multiplico em cima pelo elétron de baixo. 14, e multiplico embaixo pelo elétron de cima. 4. Beleza? Perceba que é possível simplificar. Então, nós vamos dividir por 2. Na verdade, aqui é 7. E aqui seria, então, 2. Então, nós vamos multiplicar todo mundo aqui em cima por 7, todo mundo aqui embaixo por 2. Seguindo o procedimento, então, nós teríamos 7 aqui no O2. Aqui, 4 vezes 7, 28 de H⁺. Aqui, 4 vezes 7, 28 elétrons. Aqui, 2 vezes 7, 14 de água. Aqui embaixo, todo mundo vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 14 vezes 2, 28. 14 vezes 2, 28. Agora, então, a gente pode somar as duas equações que a gente já tem o número de elétrons igual. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar tudo aquilo que tem antes e depois. Tem no produto e no reagente. São 28 elétrons, 28 elétrons. 28 de H⁺, 28 de H⁺. Perceba a água. Você tem 14 águas aqui e tem 8 águas aqui. Então, 14 menos 8. Vão sobrar aqui, então, 6 águas. Certo? Eu vou cortar 8 águas daqui com 8 daqui e sobram 6 águas. Está legal? Nada mais que eu posso cortar. Então, nós vamos somar as equações e ver o que a gente obteve aqui. Então, olha só. Seguindo a sequência da reação, nós teríamos 2 de C₂H₆ mais 7 de O₂, produzindo aqui, 4 de CO₂ mais 6 de H₂O. Legal? Muito bem. Essa é uma reação de combustão. Existe um modo bem rápido de você balancear equações de combustão. Não há necessidade da utilização desse método. Você poderia fazer dessa forma. Reações de combustão, é bem mais tranquilo você analisar da seguinte forma. Veja só. São 2 carbonos aqui, correto? Então, coloque um 2 aqui na frente e você acerta o carbono. 6 hidrogênios. Coloque um 3 aqui na água, você vai ter 6 hidrogênios. Oxigênios. São 4 com mais 3, 7. Que número eu colocaria aqui na frente para dar 7? 3,5. É um valor quebrado. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma fração. Que fração? O número que você deseja, quanto você deseja? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3, 7. Então, você precisa de 7 oxigênios. Então, é o número que você precisa, dividido pelo índice da molécula que você está balanceando. Então, 7 dividido por 2. Mas deu diferente do que deu no outro método. Claro, porque lá nós tínhamos um número inteiro aqui, não uma fração. Multiplicando todo mundo por 2, você teria 2C₂H₆, mais 7 de O₂, produzindo 4 de CO₂, mais 6 de água, conforme nós tínhamos visto lá, já no outro processo ali, pelo balanceamento por semirreações. Ok? É isso aí. Um abraço. Cuidado na rua. E que Deus abençoe as nossas vidas sempre. E que Deus abençoe as nossas vidas sempre.